E no vídeo de Bizu de hoje, vamos falar sobre os cadarços para os coturnos militares. Você sabe qual seria o tamanho ideal do cadarço para o seu coturno ou para a sua bota? E de qual material eu poderia substituir o original? Hoje, depois da vinheta, aqui na Brava Expedições, cadarços para coturno. Qual o tamanho e material ideal? Montanha! Saudações a todos os bravos! Se você curte os bizus, se você curte assuntos do meio militar, do meio mateiro, técnicas de sobrevivência, dicas e review de equipamento barato, ou até mesmo fazer o seu próprio equipamento, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o canal da Brava Expedições. Eu sou o Bravo01, sou responsável em trazer um pouquinho de informação aqui para o canal e, claro, aprender com você aí a cada dia. Então, desde já, sempre a sua contribuição aqui nos comentários é muito bem-vinda. E o assunto que nós vamos abordar hoje são os cadarços, os cadarços para os coturnos militares. Muitas e muitas perguntas sobre o tema aparecem lá no direct do meu Instagram, aparecem aqui nos comentários, me perguntando qual seria o tamanho de cadarço ideal. Eu deixei separado aqui uma amarração que eu considero uma amarração que consome bastante cadarço. Essa aqui é a amarração PQD, eu tenho um vídeo dela aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. E esse tipo de amarração aqui eu costumo utilizar como base para fechar aí qual o tamanho do cadarço ideal. Eu considero um tamanho de cadarço ideal, um cadarço com mais ou menos 2,10 metros de comprimento e, se possível, você substituir o seu cadarço por isso aqui. Isso aqui nós chamamos de paracorde, velame, cordão de paraqueda. É um cordão que você tem uma alma repleta de fios. Esse aqui é um 550 libras, então ele tem 7 fios aqui dentro. E por que eu falo sobre 2,10 metros? Mas, 2,10 metros, esse aqui é um boot de tamanho padrão, é o boot, é o meu segundo boot Montese. Ele está com uma amarração PQD que consome muito cadarço. Esse cadarço aqui é um cadarço já de paracorde. É o calço número 42, só para você ter uma ideia. E aqui, ó, com um nózinho simples, eu consumi aqui uma média de 2,10 metros. O grande problema que hoje a maioria das empresas, eu separei aqui três modelos, tá? O modelo preto convencional, o modelinho na cor marrom, que também é um cadarço de poliéster. E separei também, em um dos boots PQDs, você recebe também, ó, esse outro cadarço verde aqui. E daí eu medi, ó, ponta a ponta. E esses cadarços aqui, ele tem aproximado entre 1,40 a 1,50 de comprimento. Por que que deu essa diferença, ó? O verde e o marrom terminaram antes do preto. Na realidade, para fazer a amarração PQD com esse cadarço aqui, não fica, é, muito confortável. Você teria que deixar bem arrochado. Mas, o bizu do vídeo de hoje, além do tamanho do cadarço, é você fazer sempre a troca do cadarço original por esse material aqui, ó. Esse material aqui, geralmente, você compra em rolos como esse. O famoso paracord. Vamos abrir um aqui só pra você entender o que que eu quero falar com esse modelo aqui. Isso aqui é um paracord, um cordame, que ele tem, conforme eu havia dito, né, a sua parte interna. E se você tiver a necessidade de utilizar isso aqui numa questão de sobrevivência, pra fazer uma amarra, você, além do paracord, que você pode mantê-lo aí como seu cadarço, você tem a parte dele interna, tá? Então, o que que eu quero dizer? Eu peguei o mesmo boot, com o mesmo cadarço, e fiz aqui o que nós chamamos de amarração de selva. E olha o tanto que sobrou, ó. Sobrou aqui, mais ou menos, um metro e dez de cadarço ainda, ó. Então, numa situação de sobrevivência, eu sugiro que quando você vá fazer prática amateira, faça uma amarração como essa, que vai consumir um pouco mais de cadarço. Em caso de necessidade, você pode desmontar essa amarração, e você já sabe que você terá aí, em média, um metro, um metro e dez de cordame pra ser utilizado. E veja bem, além do cordame, que quando você cortar lá ele vai sair assim, ó, você pode desmontar, ó, tirar a alma. Aqui dentro você tem ainda os sete filamentos, e você ainda tem aqui pra fazer uma amarração rápida, ó, essa outra parte aqui, ó, tá? Tá? Então, o paracord, ele funciona muito bem. Vou deixar um outro bizu aqui, e aí a gente vai do estilo que eu tô acostumado a fazer, sem ficar de enrolação, sem ficar criando. Eu já expliquei como fazer essa ponteira aqui no canal, com um termo, espaguetezinho, um termo retrátil. Você corta ele do tamanho, coloca aqui, queima e fica excelente. Mas uma maneira bem simples é você queimar a ponta, e aí eu vou fazer do jeito que eu faço, tá? Então, acredito que existam outras maneiras, até mais higiênica, mas vamos tentar ser bem original aqui. Então, ó, o lance é você queimar a extremidade, ó, a boa e velha saliva, pra não fritar o teu dedo. E aí você vai conseguir, ó, um acabamento parecido como esse, que vai auxiliar, quando você for passar o cadastro, vamos pegar aqui um pronto, aqui, ó, vai auxiliar bastante, esse aqui foi o que eu acabei de fazer, a passar o cadastro por aqui e não ficar desfiando, tá? Enfim, essa é uma técnica que eu utilizo, que... Ah, eu não sei nem onde eu aprendi isso, é instintivo. Deixa aí embaixo nos comentários se tem outra técnica. E você ainda tem, ó, uma quantidade ainda de filamento pra poder te auxiliar aí numa marra ou dentro do que for necessário. Então, fica aqui o bizu. Minha sugestão, 2 metros e 10 de cadarço. Você, com esse comprimento de cadarço, você consegue fazer uma das amarrações que mais consome, que é a amarração PQD. Então, essa seria uma ideia de você utilizar o cadarço. E caso fosse necessário, você iria utilizar aqui, ó, amarração Selva, né, que é uma amarração bem simples, é uma amarração padrão, uma amarração segura, ela não deixa muito material pro lado de fora, esse é um dos objetivos, e ainda sobra uma eternidade de cadarço. Agora, caso você queira já fazer amarração Selva, depois é só enrolar o cadarço, ou no seu próprio boot, ou na sua perna, que você também vai ter ali um bom material de cordame pra ser utilizado. Então é isso, espero que você tenha curtido. 2 metros e 10 é a sugestão aqui do Bravo01. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e que Ele possa abençoar todos vocês. Montanha!